Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa. Hoje é dia 10 de janeiro de 2023. Temos aqui uma vencedora da maior premiação de esportes. Vamos falar um pouquinho sobre a profissão de caster, como é que ela conquistou essa premiação, como é que ela foi indicada em 2021, saber um pouquinho das histórias da Babi Micheleto. Ela está aqui já nos nossos bastidores. Babi, tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio Geek. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bom, Pedro. Graças a Deus, tudo em ódio, tudo certo. Começamos bem o ano, né? Trazer esse prêmio aí no finalzinho do ano passado, já dar aquele gás para realmente levar esse 2023. Babi, me conta um pouco, a gente estava falando nos bastidores, né? Você está gestante, daqui a pouco está vindo. É menino ou menina? Curiosidade. Menino, mais um menino, o Matheus está chegando aí. 32 semanas hoje, então está bem pertinho de conhecer o rostinho de um neném. Muito bom. E a gente estava falando um pouco sobre trabalho, né? Dessa questão da necessidade da licença e desse mundo louco que a gente vive de transmissões digitais. Eu queria saber um pouco da sua trajetória até o prêmio de esportes de 2022, que você foi eleita a melhor caster. Por que você resolveu fazer cast? Eu queria saber, assim, perguntar bem básica. Vamos lá, Pedro. É ridículo o que eu vou falar aqui, mas é pura realidade. Eu sou muito fã e jogava CS há muito tempo, há mais de 15 anos. E quando foi do CS 1.6 para o CS GO, eu não tive tanto sucesso. Eu não jogava bem, eu só perdia e isso foi me deixando muito frustrada, né? Porque eu sou muito competitiva. E como era um jogo que eu já estava acompanhando há muitos e muitos anos, eu falei, meu, eu não quero abandonar o jogo, né? Eu quero somar de alguma maneira para esse cenário. E foi aí que eu decidi, assistindo uma transmissão, falei, meu, como que eu vou somar, como que eu vou somar? E eu comecei a prestar mais atenção ali na narração, porque a gente está muito ligado nos 10 jogadores, né? Cinco de cada lado no resultado final e muitas vezes a gente não presta atenção nos bastidores, o que está acontecendo, quem que está dando voz a toda essa emoção. E nesse dia eu percebi, eu prestei atenção e eu era um narrador, hoje eu não me recordo quem que era, mas ele me prendeu em um jogo ali que o jogo não era nem um jogo importante, não era nem um mundial, era um amistoso. E eu falei, cara, como que esse cara conseguiu me prender aqui nesse jogo, eu não conheço ninguém e tudo mais e eu gostei, eu quero ser esse cara. Foi exatamente esse pensamento. Então foi tipo, muito da noite para o dia que eu falei, meu, eu vou virar narradora e daí comecei a treinar, encontrei o Cap, né? Que eu falo, que eu falei lá no prêmio, inclusive, ele é meu padrinho de narração, de narratividade, ele me ajuda até hoje, ele é narrador de Rainbow Six e ele começou a me dar dicas e me ditar o caminho, né? Qual caminho realmente deveria seguir, como seguir e até que tô aqui, né? Eu consegui rapidamente, a gente fala muito sobre o machismo, né? No meio dos games e eu posso dizer que assim, de companheiros de trabalho, não tive esse problema, a maioria dos narradores já estavam, né? Eu, por ser a primeira narradora, fui muito bem aceita pelos meus parceiros de trabalho. A comunidade estranhou um pouco, Pedro, porque tá todo mundo acostumado a ouvir voz de homem, né? Desde sempre a gente escuta... Aliás, muito curioso você falar um pouco sobre isso, né? Os casos mais graves de machismo, misoginia e crimes de ódio que ocorrem no meio dos games. As narradoras, as casteras, elas falam muito do... Às vezes tem dentro do colega um pouco instituído, tem o machismo estrutural, né? E tem do público, mas é engraçado que você falou mais... O público foi uma barreira maior pra você vencer? Exato. O público estranhou mais, né? Os narradores já estavam no cenário, me aceitaram de boa, me ajudaram, também me instruíram em alguns pontos, mas o público estranhou uma voz feminina. Então, muitas vezes a gente via que... Eu nem começava a narração, mas o pessoal já via que era uma mulher, eles já paravam de assistir, ou então reclamavam pô, mulher narrando? E hoje em dia, né? Isso foi em 2018. Hoje em dia já tá muito mais aceito, tem bem mais mulheres também, né? Compondo esse cenário, mas eu acredito que é mais uma questão cultural, como eu havia falado, né? A gente... O pessoal tava acomodado a ouvir os homens, né? A ouvir a voz mais grossa e tudo mais. E a gente tá chegando aos poucos, e como eu falei também lá no prêmio, a gente tá ganhando voz, né? Nesse meio, e acho que isso é muito importante. Você falou que gostava de CS e que você acabou indo pro casting por uma questão que você não jogava tão bem. Era péssima. Como é que você parou no LOL? Eu fui pro LOL, né? Eu fui pro LOL. Então, quando eu migrou o CS 1.6 pro CS GO, eu falei, meu, é um jogo totalmente diferente. Não quero, eu gosto do CS 1.6. Não vou jogar isso. Daí eu fui pro League of Legends e joguei, fiz stream. Foi quando comecei a fazer live, realmente. E... Só que daí meus amigos todos estavam no CS GO. Então eu tive que sair do LOL e falei, meu, tá bom. Vocês venceram. E fui pro CS GO. E hoje atualmente trabalho com o Valorant, né? Falando um pouquinho, assim, de você... Você falou das suas origens, que você começou mesmo com essa coisa de ser pro player, de jogar. E você pegou o CS, que é um jogo que ele é masculino, a representação é masculina, é um jogo de tiro, é um jogo que tem um apelo, abre aspas, mais violento. Enquanto o Valorant, por exemplo, tem uma abordagem um pouco mais diferente, que já vinha vindo de Overwatch, de botar mais a representação feminina, preta, LGBTQI, AP+. Como é que você vê um pouco do cenário hoje em dia, levando em consideração o público original do CS e esses novos nichos que estão se abrindo? Você se sente mais representada na tela? Você sente que as meninas que estão acompanhando o cenário, elas se sentem mais representadas pelos times femininos, pelas atletas? Como é que você vê um pouco isso? E você falou um pouco disso quando você recebeu a taça? Então, com certeza, me sinto bem mais representada. Você citou um ponto importante, né? O CS é atualmente que ele... É um pouco mais atual, né? Que ele trouxe a personagem feminina pra dentro do jogo, pra você poder selecionar ela pra poder jogar, né? No CS e Go. E o Valorant nasceu de uma maneira totalmente diferente, cara. O Valorant nasceu muito bem aceito pela comunidade feminina e os principais torneios no início ali, os amadores, eram femininos, né? Tirando que a gente tem aquela diversidade de agentes, né? As mulheres dentro da partida. E quando se começa diferente, cara, o CS, o que demorou pro CS pra conseguir espaço, né? Dar espaço pras mulheres, tanto pras players como na ração, enfim. O Valorant já chegou com esse intuito, né? Ele já chegou somando, já chegou incluindo, já chegou aí deixando a gente bem à vontade. Então, esse ponto foi muito importante. Eu acho que foi o primeiro jogo, a primeira modalidade que realmente começou assim, que não teve um cenário feminino. Claro, a gente luta diariamente pra conquistar mais espaço, mas ele já chegou com um espaço pra gente, diferente das outras modalidades. Como já começou com essa modalidade, você vê, assim, não tem essa necessidade, por exemplo, do CS, eu vejo também em FIFA, isso aos poucos foi sendo incluído, né? Foi uma coisa que foi se transformando. Você já viu os jogos já sendo feitos pro público feminino? Exatamente, né? Alô? Eu caí? Não, não. Não, não caiu. Acho que eu travi um pouquinho. Vai lá. Exatamente, a gente tá vendo que hoje em dia tem mais representatividade, a gente viu na Copa, atualmente também a narração, vou voltar pro esporte tradicional, né? A Renata fazendo um excelente trabalho também. Então, essa inclusão, esse espaço que estão dando, e a gente tá confirmando o que a gente é capaz de fazer, é muito importante. Mas é mais gratificante ainda quando já surge com essa possibilidade, como é o Valorant, que dá uma inclusão. Foi a primeira modalidade também a trazer um palco ali com casters totalmente mulheres, né? Pra fazer uma transmissão de um mundial. Então, é um jogo que já chegou abraçando todas as adversidades que a gente tem. Muito bom, muito bem. Babi, você imaginava ganhar uma taça dessas de reconhecimento de melhor caster do Brasil em 2022? E uma coisa que eu ia te falar, influenciou muito no seu trabalho a pandemia? Cara, então, vou responder primeiro da pandemia. A pandemia, ela, pra nós gamers, ela foi um ponto... É chato falar isso, mas ela foi um ponto positivo. Por quê? Porque muitas pessoas não conheciam streams, não conheciam lives. E quando passam a trabalhar em home office, tem mais espaço pra explorar esse lado, né? Então, passaram a conhecer mais streamings, passaram a conhecer também mais conteúdos de jogos. Então, pro cenário gaming, em geral, foi um boom. Foi um boom. Tanto surgiram bastante streamers, foi a parte também que o pessoal começou a investir mais. Então, a pandemia foi um ponto... O único ponto positivo da pandemia foi essa visibilidade no mundo de games, né? E, cara, não esperava, não esperava ganhar a taça. Eu... Foi uma loucura, Pedro. Porque no mesmo dia, eu tava narrando o campeonato mundial da Red Bull, que foi aqui em São Paulo, inclusive, ali no Pacaembu, mundial universitário. E eu falei pro pessoal do prêmio, né? Porque eu era jurada. Falei, meu, não vou conseguir chegar a tempo. Não vou conseguir chegar a tempo. Tô chateada, é o MD5. Daí eles, não, você vai conseguir assim, não sei o quê. E foi uma loucura. Eu saí, eu não consegui fazer uma maquiagem decente. Tanto que vocês podem ver pelas fotos. Até a foto da própria divulgação que tá nas conversas. Minha make tá toda cagada. O meu vestido tá todo cagado. E eu só lembro que eu consegui chegar lá, bem no comecinho da cerimônia. E quando ela falou meu nome, a Ana Clara, eu, tipo... Meu mundo parou por um momento e passou muita coisa na minha cabeça. Porque quem esperava, né? Quem esperaria que, por parte de uma avaliação de jurados técnicos, uma mulher ganharia como a voz ali do cenário de esporte, né? Então, até me emociono de falar, mas foi muita luta que valeu muito a pena, sabe? Muita pancada que a gente tancou, que agora tá sendo retribuído. Qual que foi o maior desafio? Qual que foi a maior pancada que você teve que enfrentar na sua carreira? Fiquei curioso agora. Cara, eu acho que é mais comigo mesmo, ó Pedro. É mais a famosa síndrome do impostor, né? Da gente nunca achar que é suficiente. Porque como os homens são sempre ali dominando, né? A voz é mais impostada. A gente sempre se coloca um pouco abaixo. Por mais que a gente não seja, né? A gente se coloca um pouco no nível ali, tipo... Será que o meu tá suficiente? E essa batalha comigo mesmo, acho que foi o principal. Mas nem eu falei lá no prêmio. Eu me agarrei muito no meu filho. Ele, no Kaique, né? Ele sempre foi uma inspiração pra mim. Sempre eu narrava, assim, com uma fotinho dele no meu teclado. Pra olhar e pra falar, meu, eu não vou desistir. Porque você é o motivo de eu estar aqui. Eu vou lutar pra gente ter um futuro em cima disso. E... Ai, meu Deus. E foi muito gratificante fazer isso. Então, acho que a maior barreira das mulheres hoje são elas mesmas com essa síndrome, sabe? De pensar que a gente não vai conseguir. Que a gente não é capaz. Ou que tem alguém que é melhor. E a partir do momento que eu fiz um trabalho ali com a minha... Junto com a minha fono, né? A fono que atende ali a Riot, a Márcia. De que eu mereço estar ali naquele lugar. Eu mereço estar fazendo narração num palco da Riot. Eu mereço estar tendo voz, tendo visibilidade. Quando esse trabalho foi feito, eu comecei a enxergar realmente a minha potência, o meu potencial. E até onde eu poderia chegar, né? É aquele negócio de você superar as próprias impressões erradas, às vezes, que você tem a seu respeito. Não, não. Eu só vou... Eu vou ser essa caster feminina. Eu vou atender só... E uma coisa que você falou dessa síndrome de impostor. É muito importante você ter uma rede de apoio de mulheres reforçando o seu trabalho? Com certeza. Com certeza. Quando eu comecei a narrar, Pedro, não tinha mulher narradora aqui no Brasil. Eu fui buscar ali a Pensa, que trabalha lá fora como inspiração para procurar, estudar e tudo mais. Mas ser a pioneira, falei muito disso lá no Prêmio também, é um negócio muito louco. Porque você sabe que você vai levar porrada, mas ao mesmo tempo que você sabe que você vai levar porrada, você sabe que você vai tancar todo esse trabalho para que as próximas venham com mais naturalidade. Para que seja natural o espaço delas ali. Então, isso vai valer muito a pena. Então, eu me apego muito a esse tipo também de tipo... Meu, já trabalhei, já estou até aqui, apanhei bastante, mas olha só quantas meninas já estão chegando, quantas meninas já se inspiram em mim. E o quão unida a gente é. O quanto a gente chega e conversa e fala, meu, o que a gente pode melhorar? Qual caminho devo seguir? Estou sofrendo hate aqui, o que eu faço, Babi? E a gente chega e conversa e se abraça e vai continuando, seguindo pouco a pouco, né? Muito bom. Tem algumas perguntas aqui do pessoal. Acho que tem, parece... Amê Micheleta, é sua mãe? É minha tia, um beijo, tia. Olha só, Pedro. Ela votou demais na fase de indicação para mim no Prêmio Esportes. Ela votava o dia inteiro. Ela estava até com a mão quebrada e ela continuou votando. Então, tia, muito obrigada aí por estar aqui também assistindo essa entrevista. Tem algumas perguntas aqui que elas acabam... Acho que as três perguntas coincidem. A Sabrina, que é tua assessora, falou aqui. Como está sendo conciliar a gravidez e maternidade com o trabalho? Depois eu vou fazer as outras duas. Vamos lá. Olha, sabe, isso é muito importante você ter pontuado, porque o que a gente pensa naturalmente, né? A comunidade pensa, a cultura pensa, enfim. Que mulheres grávidas ou mães não podem seguir os seus sonhos. Elas são privadas de seguir os sonhos. Não porque querem, mas porque tem todo esse trabalho que tem que cuidar do neném em casa, tem que realmente doar a sua vida para aquela criança. E sim, claro, você tem que doar muito amor e muita atenção para a criança. Mas como você havia mencionado de rede de apoio de mulheres, quando você tem uma rede de apoio, quando você é mãe, você consegue conciliar os dois trabalhos, sabe? Eu acho que o filho torna-se um negócio para você persistir. Que nem eu falei, que narrava com a foto do meu filho no meu teclado. Então, logo que eu caí, que tinha um aninho, eu fui para Dubai fazer a cobertura do Mundial. Eu fiquei uma semana lá. Então, graças à minha rede de apoio... Não, ele ficou. Nossa, que duro. Foi doído, foi doído, Pedro. Mas eu pensava... Eu chorei muito, eu chorei muito. Porque foi uma decisão que eu tinha que tomar. E quando que eu poderia narrar o Mundial de novo em Dubai? E eu pensei, meu, eu vou falar com ele por vídeo, por mais que ele não entendesse o aninho. Mas eu vou fazer por ele. Então, eu acho que nós, mães, precisamos cuidar dos nossos filhos, mas não devemos nos privar a isso, sabe? Não devemos deixar sonhos de serem conquistados por causa da maternidade. Tem que levar a maternidade como uma forma de você persistir por ela. Então, esse é um recado que eu queria muito, muito, muito passar. Porque muitas mães vieram falar comigo depois do Prêmio Esportes também. Que falaram, meu, como que você consegue? Eu falei, gente, rede de apoio, parceiro tem que estar realmente ali sempre presente para ajudar também. Essa é uma pergunta que o meu sócio fez aqui, inclusive. O Carl, ele está aqui no nosso chat. Ele falou, você teve apoio do seu companheiro para conciliar carreira ou vida pessoal? Ele falou companheiro ou família, né? Se você não tivesse o companheiro junto com você. Sim, que nem eu falei, minha rede de apoio foi muito forte até hoje, agora, né? O Diego, ele está com o Kaique, meu filho de 4 anos, fazendo ele dormir enquanto a gente está aqui conversando. Então, tipo, todo esse tipo de apoio esteve presente na minha... Desde o primeiro momento que meu neném nasceu até agora. E com certeza vai continuar. E o meu filho também, agora ele já está entendendo, né? Ele até narra com 4 aninhos. Já começa a ofertar. Ele fica narrando, ele fica me imitando. Então, ele entende quando eu falo, filhinho, mamãe tem que trabalhar agora. Você fica ali brincando um pouquinho. Daqui a pouco, a mamãe vem. E a minha rede de apoio, Pedro, não tenho do que reclamar. Eu fui muito abençoada de ter pessoas assim ao meu lado. Para que eu pudesse conciliar o trabalho, a vida pessoal ao meu sonho, que era ser narradora. Inclusive, eu comecei a narrar quando meu filho tinha 4 meses. Você estava no começo, cara. Exato. Então, foi tipo assim, ele dormia, cada cochilinho assim, eu pegava para estudar, assistia narração lá de fora, não sei o que. Ele acordava, opa, hora de mamar, dava mamar, voltava, já estudava um pouquinho. Então, eu não tinha horário, né? O bom de ser mãe é isso, que você não tem hora para dormir. Então, você tem hora para estudar. Agora, dormir é um negócio secundário. Isso aí, deixa para aposentar. Vai ficar rica logo. Tem aqui a nossa, a Duda Liberatore mandou aqui. Babi Maravilhosa. E ela fez duas perguntas aqui. Como você concilia suas lives e seu trabalho como narradora? A Duda, conhecida como Lobinho, né? O Lobs, ela começou a narrar também no meio do ano passado. Hoje em dia, ela faz parte do meu projeto de narração, inclusive, de casters, né? E um beijo, Duda. Esse projeto você forma casters? Qual que é a ideia? É, eu tenho uma produtora e esse projeto da podcasting faz parte dela. Eu, recentemente, abri uma seletiva, né? Até fechei com eles essa semana, com 52 pessoas que estão ali entre narradores, comentaristas e apresentadores, que a gente dá uma mentoria, dá um suporte para trabalhar tanto a parte profissional, né? Técnica do casting, da voz e tudo mais, como também a figura pública, né? Porque quando você passa a ser narrador, você é uma figura pública. Então, a gente dá toda essa mentoria de como se portar, como se postar nas redes e tudo mais. Então, é um projeto meu aí, idealizado por mim, que eu tenho parceiros agora como o Stoker, que é narrador da Riot também, e como o Raul Ace, que é o melhor comentarista do Brasil de CS, que foi até... Inclusive, entrevistamos aqui, aliás, é sensacional. Ah, é maravilhoso! E eles estão comigo também, então a gente está fazendo esse trabalho. Começamos já essa semana e vamos levar com muito afinco. Voltando à pergunta da Duda, como você concilia suas lives e seu trabalho como narradora? Hoje em dia, o meu conteúdo de live é bem mais voltado até a minha própria narração, né? Então, quando eu abro live, provavelmente estou fazendo alguma transmissão de algum campeonato, fazendo um watchpad de algum torneio. Então, fica um negócio mais assim. Os trabalhos na Riot, né? Os dias de transmissão na Riot, eles são mais sossegados. A gente não trabalha, tipo, de segunda a sexta. A gente trabalha uns três, dois, três dias na semana. Então, a gente consegue conciliar ali a data também para fazer o seu conteúdo. Muito bom. Tem mais uma pergunta da Duda, que ela mandou aqui. Como é o dia a dia de caster na Riot? Você passa a semana lá? Gente, a Riot é um sonho. A Riot é um sonho. Eu acho que é o sonho de qualquer caster. É pelo tratamento, sabe, Pedro? O tratamento que eles dão para nós, talentos. A gente só realmente se preocupa com a entrega de narração ou de comentários ou de apresentação e tal. Eles deixam a gente muito confortável para isso, porque a gente deu o nosso melhor. Na Riot, a gente, como eu mencionei, né? São uns três dias na semana que a gente vai para lá. Queria passar a semana lá, porque tem muita coisa para fazer, Duda. Lá é muito bacana o estúdio. Mas a gente vai uns três dias lá. E daí tem toda uma preparação, né? Antes de campeonato, a gente tem o dia de ensaio. A gente trabalha também semanalmente com a fonoaudióloga, que passa para a gente o que deve ser melhorado, ou o que está bom, ou onde a gente quer chegar, ou onde a gente quer se... Como é que eu posso dizer? Sair desse zoninho de conforto também. Então, a gente tem todo esse suporte. Trabalhar na Riot é um sonho. E eu acho que todos os casters, pelo menos que eu conheço, querem um dia poder estar fazendo uma transmissão lá. Uma dúvida minha, que é o seguinte. Os três jogos mais... Tá, quatro jogos mais jogados no Brasil. É Counter-Strike, League of Legends. Acho que Raven 6 e Valorant estão ali. E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, considerando o estilo de jogo, né? Porque você tem esses jogos de arena, esses jogos de tiro. Você sente um pouco de falta de diversidade de jogos no cenário de esportes? Essa é uma pergunta, uma coisa que eu fico pensando um pouco. É, a gente está sempre realmente no FPS e MOBA, FPS e MOBA, né? Oscilando aí. Até é engraçado que eu estava falando com... Eu estava vendo a apresentação de um outro moço do meu projeto, o Lorde Tomic, e ele é narrador de fighting games, né? Jogos de luta. Jogos de luta... Vai para o zero da vida. É muito legal. Jogos de luta é muito legal. Futebol também está voltando com um pouco mais de força. A gente vê o Rocks League, que é sensacional eles juntarem ali carros com futebol. Então, eu acho que ainda... O Rocks League, principalmente, né? Ele não é tão... É o jogo mais recente, mas está ganhando muito carinho da comunidade. Eu sinto falta de um investimento maior, talvez, assim, na propaganda, realmente, desses jogos, ou quando vai ter torneio, divulgação, sabe? Porque a gente gosta de assistir, eu gosto de assistir, e muitas vezes eu acho difícil essa comunicação de onde vou assistir, onde é que tem, sabe? Fica um pouco... Eles estão um pouco mais apagados em relação ao FPS e ao MOBA, na minha opinião. Mas, realmente, seria muito interessante se a gente tivesse essa... Se equiparassem, né? Essas modalidades. E, Babi, a gente falou muito da sua premiação, da sua carreira, da sua vida pessoal também, dessa relação de você ser mãe, conciliar com o trabalho. Agora, saindo um pouco da sua vida, pegando o cara que está entrando no mercado de casting hoje em dia, que quer ser apresentador, narrador, quais que você diria que são as três principais dificuldades que o cara pode encontrar, e como é que ele pode... O que você faria como um guia? Não estou pedindo para você dar spoiler do teu curso, não, mas o que você puder falar numa entrevista? O que você daria de dicas para o cara ou para a mulher? Muitas vezes a mulher passa por muita dificuldade. Teve relatos... Se, por um lado, a pandemia foi boa para os trabalhadores de games no geral, teve muito relato de assédio, teve muito ataque nos chats. O que você recomendaria para superar essas dificuldades? E, além de avisar as autoridades policiais, é os jornalistas que a pessoa está sendo assediada. O que você recomendaria? Bom, para quem está entrando no cenário, o que eu falo é você dar o primeiro passo. Você realmente tem vontade de ser narrador, comentarista? Vamos testar, vamos tentar. Como eu falei, foi da noite para o dia o meu. Foi tipo, vou ser narradora. E fui, sabe? Sem medo. Ou se estiver com medo, vai com medo mesmo. Essa é a famosa frase. Não precisa ligar para números quando você está fazendo a sua primeira transmissão, né? Não precisa. E, principalmente, não precisa ligar para números nunca. Você tem que estar fazendo uma transmissão com qualidade para uma pessoa ou para um milhão de pessoas. Você nunca deve se importar realmente com quem está ali, quantidade de pessoas, enfim. Segundo passo, eu acho que é muito importante você aceitar feedbacks, né? Porque sozinho é um caminho muito complicado. Então, as pessoas que já estão à frente, já têm uma carreira consolidada, elas sabem qual perrengue você vai passar. Elas já passaram por isso. Então, você aceitar um feedback, você estar ali aberto ao feedback, já é um ponto muito importante. Em relação aos assédios, infelizmente, acontece, né? Acontece ainda, né? Em pleno 2023, pode falar isso. Mas acho que é importante você reportar ao pessoal que te contratou para fazer uma narração. Reportar, sim, para a desenvolvedora do jogo, caso essa pessoa tenha feito isso durante uma partida ou afins. E você se blindar a isso. Porque é ruim, é chato. A gente fica chateado, a gente passa mal à noite, a gente tem uma crise de ansiedade, talvez, por causa disso. Mas você tem que tentar trabalhar o seu interior, porque isso vai acontecer. A gente, infelizmente, não sabe com quem a gente está lidando do outro lado. A gente não sabe qual tipo de pessoa está assistindo a sua transmissão. Então, pode ser uma pessoa super boazinha, quanto pode ser uma pessoa que está ali só para te afetar. Por mais que ela, tipo, não tem nada, não te conheça, ela quer te afetar. Então, a maior dica é você blindar o seu psicológico, trabalhar realmente, fazer um trabalho muito forte, porque senão você vai acabar desistindo no primeiro hate que a gente fala. E você sente que a Riot melhorou um pouco a abordagem com esses delitos digitais? Mas, eles te atendem muito às suas necessidades como caster, do fato de você às vezes ter que se afastar do trabalho? Como é que funciona um pouco isso? Meu, a Riot é muito tranquila. A Riot, inclusive, é uma empresa que trouxe, um dos primeiros desenvolvedores, se não me engano, que trouxe realmente mulheres para trabalhar no casting. E eles trabalham, eles têm todo o cuidado para colocar a gente em determinado conteúdo, determinado material. Porque eles sabem que ainda, por mais que a gente esteja conquistando o nosso espaço, ainda é muito cedo para jogar a gente aos leões, como a gente gosta de falar. Então, eles têm todo o cuidado, eles trabalham de forma estratégica para colocar as mulheres ali na frente das câmeras. E isso é maravilhoso. Qual foi a outra pergunta? A outra pergunta é se eles te dão o suporte necessário quando você precisa se afastar. Totalmente. A gente trabalha com uma equipe muito grande de casting, ali na Riot. E todo mundo tem muita facilidade em fazer algumas coisas. Por exemplo, o Spaka. O Spaka, ele é analista. Mas, se precisar que ele faça o apresentador, ele manja muito. Ele é muito bom o apresentador. O Spaka, aliás, o que o Spaka não é bom, né, galera? Fala para mim. O cara é bom até jogando, porque geralmente o Kasser é uma negação. Mas, então, a Riot fica um pouco mais à vontade com isso. Se eu precisar, se eu tive algum imprevisto, eu consigo conversar. E a gente consegue entrar no meio termo ali para ficar tranquilo com todos os requisitos. Muito legal. Tem uma última pergunta aqui da sua amiga, a Duda. Ela mandou aqui, ó. Fazer trava-língua com rolha na boca é um salvador da minha dicção. E para salvar a voz inalador com soro. Esses foram os meus primeiros passos. E ela mandou aqui, Babi, assisti a Márcia Fono falando de ferramentas para treinar respiração. Qual o seu favorito? Olha, Duda, Lopes, sinceramente, cara, não gosto. Não gosto. Mas um que eu menos gosto e que mais me faz diferença é o tubo, né? Que a gente tem um tubo que faz ali com uma garrafa de água. Daí ele trabalha a respiração. Diversas formas de entonação também ali no sopro. Ele é muito... Eu não gosto porque ele realmente força muito. Ele força muito. Ele faz... Os cantores utilizam bastante dele. Ele faz você ter uma condição e um controle mais tranquilo, assim, da sua voz, da sua... Realmente, da sua entonação. E... Esse pacareca é uma lenda. Ele é. E... E cada um, Lopes, tem algum método, né? De aquecer a voz para a transmissão. Você falou da rolha. Tem pessoas que só ficam, tipo... Tem diversos exercícios, né? Tipo, só de abrir e fechar a boca. Então, é inúmeros os trabalhos que a gente pode fazer para realmente melhorar a dicção. Nossa, dicção é um negócio bem assim... Bem assim complicado com os tratos de exercícios. Porque tem muitos e muitos. Cada um mais engraçado que o outro. Aí você está fazendo, você dá vontade de dar risada. Mas, enfim, é bem legal. Porque depois a gente consegue ver evolução, né? Na transmissão. Então, é indispensável para quem quer ser caster o trabalho com a fono. Excelente. Babi, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você está um pouquinho apertada com o horário. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Não. Então, eu acho que só vou deixar um recado mais uma vez, né? Para todo mundo que está querendo vir para esse meio. Cara, tem espaço para todo mundo. Tem campeonato para caramba. Tem jogos demais. Então, venham mesmo. Se quiser alguma dica, alguma coisa, pode. Minha DM está aberta. Pode falar comigo. A gente conversa. Quem tiver interesse também no projeto da podcast, é um projeto sem fins lucrativos. Realmente a gente está ali só para... Como o Cap me disse, né? Passa adiante o que eu te passei. Estou passando adiante, padrinho. Estamos conquistando aí um pouco de galera para que a gente forme uma equipe do mercado também com qualidade para as narrações. Então, venham com medo mesmo. A gente vai fazer um trabalho incrível juntos. E acho que é isso aí, Pedro. É isso aí. Tem um troféu ali bem bonitinho da Babi ali atrás. O troféu de esportes. Eu vi ali no cenário. É esse aqui. Olha que bonitão, cara. Ele é bonito, né? Muito legal. Melhor caster. Parabéns, Babi. Parabéns pelo trabalho. E bom descanso. E cuida bem da criançada aí. Obrigada, Pedro. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tivemos a Babi Micheleto aqui conosco, gente. Ela vai descansar lá um pouquinho. Conversou aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Eu vou ler rapidamente algumas notícias aqui que a Monique Alves separou para a gente fazer bem a nossa live. Primeiro, a gente fez uma entrevista exclusiva com o John Romero, o criador do Doom, e ele falou sobre jogos indie. John Romero, criador de Doom, fala de jogos indie, força vital da indústria. John Romero tem 55 anos, é designer de jogos e programador, faz games desde 1980 e começou a publicar em 82, trabalhando no Apple II. Influenciado por clássicos da Capcom como Street Fighter e pelo trabalho de Shigeru Miyamoto com franquias The Legend of Zelda e Mario, Romero investiu mais de uma década até fazer sucesso. Da softdisk e de jogos menores, ele criou com amigos, sobretudo um gênio chamado John Carmack, a id Software. Doom chegou no dia 10 de dezembro de 93 e completou 29 anos em 2022. Foi inspirado em um Wolfenstein 3D de 1992 e foi publicado pela Apogy Software, a futura 3D Helms de Duke Nukem e Prey. Doom revolucionou a indústria pela violência por ser um jogo de tiro em primeira pessoa com um fake 3D, uma sobreposição gráfica que dava uma sensação de três dimensões. Pela qualidade de mods e pelo cultivo da comunidade gamer, Romero entendeu ser essencial com o tempo. O jogador poderia criar os seus próprios estágios e ele próprio, John Romero, continua a atualizar o game até hoje. Romero também fez Doom 2, Hell on Earth de 94, Final Doom de 96, Quake de 96, Doom 64 de 97 e Daikatana, que foi um desastre em 2000, além de Empire of Sin, que é um jogo de estratégia com máfias de 2020. Mas o catálogo de John Romero é grande, com centenas de games desenvolvidos, grandes e pequenos e ele permanece trabalhando nesse setor, ao lado da esposa Brenda Romero, com quem ele está casado desde 2012. Doom foi o seu nonagésimo jogo, jogo de número 90. Doom 3, de 2003, ele não fez e isso até virou meme. A franquia Doom vendeu mais de 10 milhões de cópias globalmente em apenas dois anos de lançamento do primeiro jogo. Passou pela Edge Software, pela Aeon Storm e hoje está na Romero Games. Já John Carmack, seu co-autor em Doom, foi para Oculus VR e está envolvido com realidade virtual. Na verdade, ele agora saiu. Depois eu vou fazer uma nota sobre isso. O livro de referência sobre a história de Romero e Carmack era Masters of Doom, How Two Guys Created an Empire and Transformed the Pop Culture, em 2003. Escrito por David Kushner, jornalista que colaborou para publicações como a Wired, o New York Times, a Rolling Stone, a Spin, a EA Spectrum e a Saloon. Kushner pesquisou histórias sobre desenvolvimento de jogos. Para aprofundar as histórias, John Romero pretende lançar a sua autobiografia no ano que vem. Doom Guy, Life in First Person, estava pré-agendado para 10 de janeiro de 2023 e foi adiado para 18 de julho. Você pode comprar esse novo livro em pré-venda no link que está lá no Drops de Jogos. Visando divulgar melhor o seu livro, Romero concedeu uma entrevista rápida e exclusiva ao Drops de Jogos. E aí eu perguntei para ele. Você lançará sua autobiografia em 2023. Além de Doom Guy, Aidy e outras histórias mais antigas, podemos esperar as suas impressões sobre Daikatana e outros projetos? Sim, certamente vocês podem esperar por histórias assim. A autobiografia abrange Daikatana e a Ion Storm extensivamente. É uma autobiografia e, portanto, cobre tudo da minha vida. Desde o nascimento até agora. Você é fã de World of Warcraft e de títulos da Activision Blizzard e RPGs. O que você acha de World of Warcraft Dragonflight e de retornos clássicos em Warcraft? Ainda não joguei Dragonflight, mas adoro que o jogo ainda esteja forte 18 anos depois. O retorno do modo clássico foi legal. O que você acha de jogos independentes, os índios? E o que você acha de jogos indie e jogos como Scorn? Ele respondeu para mim. Os jogos independentes são força vital da indústria. Eu apoio todos os jogos índios. Mesmo que Scorn seja extremo, é ótimo que alguém tenha realmente feito esse game. Você disse ao jornal Estado de São Paulo que ninguém deveria ter armas, mesmo sendo o criador do maior jogo de tiro da história. Você está satisfeito com a derrota política de figuras como Donald Trump e de outros políticos de extrema direita? É claro, diz ele. Você está trabalhando em um novo título de FPS com a Unreal Engine 5. O que podemos esperar sobre essa história e a mecânica desse título? Será um jogo de ação? Um jogo com temáticas de RPG e FPS? Alienígenas? Monstros? E aí ele respondeu de uma forma lacônica, mas necessária. No momento eu não posso divulgar mais informações sobre o jogo. Desculpe. E foi essa conversa curtinha que eu tive com o John Romero, criador do Doom, uma entrevista que foi marcante para a história do meu site, parceiro aqui da Rádio Geek. Uma entrevista com o criador do jogo de tiro Doom. Bastante importante para a gente poder acompanhar. Vou continuar, vou compartilhando, vou continuar, vou compartilhando. Vamos falar de Phobia, que é um jogo de terror brasileiro e vai virar jogo de tabuleiro. Jogo brasileiro Phobia, Sandifna Hotel, se transformará em um RPG de mesa. Jogo muito bom irá agora para a mesa. Vamos acompanhar aqui. A Pulsatrix Studios anunciou na última sexta-feira que Phobia, Sandifna Hotel, jogo de terror brasileiro, vai virar um RPG de mesa. Isso vai ser possível graças a uma parceria com a Retropunk Publications para expandir o universo do jogo. De acordo com as informações do site oficial da editora, o RPG é baseado no sistema Savage Worlds. Ele terá criaturas e personagens já conhecidos dos jogadores. Além disso, o jogo terá novas personalidades e monstros, com o intuito de oferecer uma experiência única, mas fiel ao título original. O RPG de mesa chegará nas versões impressa e digital e deve ganhar uma versão beta para testes até o final do ano. Phobia, Sandifna Hotel, está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Então é um jogo aí muito interessante que vai ganhar uma versão de mesa. Vamos curtir, vamos compartilhando, vamos curtir, vamos compartilhando, vamos curtir, vamos compartilhando, que é muito necessário, gente. A Sony anunciou aí um controle com foco para acessibilidade, para pessoas com deficiência. Vamos ver aqui, a Sony anunciou no dia 5 de janeiro, durante a CS 2023, o Project Leonardo, o controle focado em acessibilidade que poderá ser usado no PlayStation 5. A ideia é entregar maior possibilidade de customização e permitir que pessoas com deficiência tenham melhor experiência com jogos eletrônicos a partir de diferentes recursos, configurações e integrações com diferentes dispositivos. O dispositivo conta com botões configuráveis e modulares, assim como os analógicos, que podem ter o seu posicionamento alterado de acordo com as necessidades de cada jogador. Ficando mais próximos ou distantes, a ideia é permitir que cada um utilize a solução de maneira mais adequada e confortável, além de resolver problemas comuns, como a dificuldade para pressionar os comandos que ficam muito próximos uns dos outros, ou segurar o joystick de maneiras específicas. Além de modulares, os botões são totalmente configuráveis, com mais de uma função também podendo ser ligada ao pressionamento específico. O mapeamento pode ser feito de acordo com o título jogado ou experiência desejada, com o Project Leonardo sendo capaz de armazenar até três perfis na memória interna, com fácil alteração entre eles. Muito bom esse projeto, muito bom que a Sony esteja atenta à inclusão dos PCDs, para justamente a gente ter essa mudança no nosso mercado. E é muito bonito o controle também, eu gostei bastante, tem um foco em acessibilidade muito interessante. Vamos para uma notícia da série do The Last of Us, lembrando que o Resident Evil Database da Monique Alves é também dono do Last of Us Database. Acompanhem e colaborem no crowdfunding deles, lembrando que aqui também tem um crowdfunding, um financiamento coletivo que vocês podem ajudar, que é no padrim.com.br barra drops de jogos, muito importante que vocês colaborem. The Last of Us live action terá grande mudança nos infectados. Até agora, as prévias informações do live action de The Last of Us sugerem que a adaptação será bastante fiel aos jogos originais. No entanto, parece que a série da HBO contará com uma grande mudança na forma como a infecção dos fungos acontecem. A informação veio do showrunner Craig Mazin e do criador da franquia Neil Druckmann em uma entrevista ao Collider. Segundo eles, enquanto os jogos dos cordyceptos infectam pessoas através dos esporos no ar, na série o fungo funcionará como uma rede conectada por pequenos tentáculos. O motivo dessa mudança é que a dupla não queria fazer os personagens usarem máscaras de gás o tempo todo. O jogo tinha esporos no ar e as pessoas precisavam usar máscara de gás e nós decidimos logo no começo que não queríamos isso para a série, disse Druckmann. Eventualmente as conversas chegaram nesses tentáculos, então pensando como acontece a passagem de um infectado para outro, como fungos fazem, isso poderia criar uma rede interconectada. Virou algo muito assustador pensar que eles estão trabalhando contra nós dessa forma unificada, o que é um conceito que eu realmente gostei e que foi desenvolvido para a série. Vamos ver o trailer oficial que é muito legal. Excelente. Última notícia de hoje, gente, só para a gente fechar, o estúdio de Silent Hill 2 quer se manter fiel ao original. Vamos ler aqui juntos. A notícia aqui do Tecmundo, lá do Voxel. Quando o assunto são remakes, logo bate a preocupação dos fãs dos clássicos. Será que a nova versão será fiel ao original ou farão tantas mudanças que o produto final vai ficar parecendo outra coisa? No caso do remake de Silent Hill 2, ao que tudo indica, as modificações em relação ao título de 2001 serão mínimas. A informação foi divulgada pela Blober Team, estúdio responsável pela reimaginação do clássico de terror da Konami. Em entrevista ao Dread XP, a diretora de marketing Ana Jacinska disse que o estúdio polonês está apostando em uma abordagem muito segura na hora de implementar quaisquer mudanças na nova versão do clássico. Segundo ela, os devs estão tentando manter a reimaginação de Silent Hill 2 o mais próximo possível do original, lançado há mais de 20 anos no PlayStation 2. Mesmo assim, alterações são inevitáveis e o time de desenvolvimento está aplicando ajustes a certas áreas onde as coisas precisam ser modernizadas, afirmou Jacinska. Tem aqui o teaser trailer do Silent Hill 2 para a PlayStation 5. Vamos ver juntos. Could she really be here, waiting for me? Mary died of that damn disease three years ago. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. I know what you are. I know why I needed you. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready. Muito legal. Mary? I'm ready. Unreal Engine, muito bom o jogo muito interessante bem fiel ao original cenas idênticas praticamente mas com uma configuração gráfica bem superior, eu gosto da Konami a Konami fez aquele negócio lá com o Kojima, mas é uma baita empresa o eFootball que é o antigo PES, é muito interessante ainda segundo a executiva, o estúdio está focado em trazer de volta a atmosfera distinta e visceral do Silent Hill 2 modernizado, mas sem mexer na tradicional, o que deve ser uma ótima notícia para os fãs do clássico de 2001 jogadores devem esperar mudanças em relação principalmente a jogabilidade nos gráficos que deverão ser refeitos do zero para ter ainda mais apelo com o público atual o nível de fidelidade que o estúdio vem buscando é tão grande que mesmo cenas polêmicas devem permanecer intactas quando questionada sobre a cena em que o Paramed Red abusa sexualmente de outro inimigo, Jacinska deu a entender que o trecho não foi removido na nova versão do jogo, ainda sem data de lançamento definida, Silent Hill 2 será exclusivo para Playstation 5 mas terá uma versão para PC posteriormente essas são as notícias aí da indústria, dos games e também dos indies lá do Drops de jogos e de sites bacanas, selecionados aí pela Monique Alves gente, muito obrigado pela presença de todos vocês vida longa e próspera, gente boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou, gente até mais, tchau, tchau e aí e aí e aí